A CIDADE NO BRASIL O que é legal, cara? Olha que legal Cara, choveu Nunca vi a coisa dessa Meu Deus Duido, não dá pra ver Mas pega aqui mesmo, cara, um oia Isso aí, seu cara Isso aí Quer ver? Cara, e vai longe, meu Deus Cara, e vai longe, meu Deus Ai que elas tão fazendo até pra presa, né? É, agora ela sai da presa É, a presa noidinha dela É Não, pastor, não, pastor Eu vou todas Ei, grafira Paua Isso tá gordão Quer ver, ó E esse santo tá fazendo a patina, hein, pastor Essa não é história de cumpade Essa não é história de cumpade É aqui Pega uma pena, mano Pega uma pena 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 Very profissional Put inati Não, pastor Para descobrir Não, está aí o mundo de novo, rapaz.